O crime aconteceu nesta madrugada. Foi nessa rua, em Planalto Serrano, Bloco A, na Serra. Wagner da Silva Souza, de 27 anos, a vítima, e Júlio César Andrelino, de 31, o autor, haviam acabado de chegar em casa. Eles tinham ido a um forró em Vila Velha. A rua de madrugada estava igual agora, vazia, tranquila. Só que dentro desta casa aqui não havia tranquilidade, não. Então, Júlio César contou à polícia que ele e Wagner da Silva estavam lá dentro usando drogas. Usavam cocaína. Em um dado momento, houve um desentendimento. E Júlio César começou a gritar por socorro para a mãe dele, que mora ao lado. Ela, então, teria visto uma pessoa, mas não conseguiu identificá-lo muito bem. Pois bem, em seguida, Júlio César ligou para a polícia dizendo que havia pessoas estranhas aqui ao redor que estavam tentando matá-lo. Quando as viaturas chegaram, encontraram uma cena meio curiosa, estranha para dizer a verdade. Lá dentro, caído no chão e morto a facãozada, estava Wagner da Silva. Bem, Júlio César contou que o colega tentou agredi-lo e, para se defender, ele usou o facão. Wagner foi retirado daqui para o DML e Júlio César foi prestar esclarecimento desse crime estranho lá na divisão de homicídios. Vizinhos não estavam sabendo do que houve. Wagner, a vítima, já teve passagens na polícia e teria sido solto há poucos dias. Júlio César, segundo parentes, tinha histórico de ser esquentado. Vítima e autor se conheciam há anos. A mãe de Júlio César foi chamada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para depor sobre o que teria visto e, assim, tentar esclarecer realmente o que aconteceu.